PIRELLI SCORPION RALLY STR Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar do PIRELLI SCORPION RALLY STR Foi o pneu que eu utilizei, que eu decidi passar a utilizar quando o PIRELLI ANGEL Não mentira, o PIRELLI MT60 CORSA entregou-a ao meu criador E porquê ter optado por este pneu? Para já é um pneu com um look muito mais agressivo E que, segundo a marca, tem uma relação de estrada e off-road de 80 para 20 Ou seja, 80 estrada, 20 todo o terreno É um pneu que, por exemplo, nas medidas da CB500X Só existe para o pneu da frente com a medida correta Atrás, como a CB500X, no caso da 2018, leva a 160-60-17 Tem que optar por o pneu um bocadinho mais alto e mais estreito 150-70-17 O que lhe confere, não altera de forma significativa a performance da moto Coisas que gosto e que não gosto neste pneu Primeiro, a que não gosto A partir ali dos 70 km horários, este pneu tem uma zoada Que se formos de viseira aberta Nota-se perfeitamente, nota-se perfeitamente essa zoada O consumo de gasolina da moto também sobe ligeiramente Isto é, verdade adquirido Agora, deixa-me só passar aqui para um sítio Onde eu consiga falar um bocadinho mais deste pneu Segundo a marca, este pneu tem um bicomposto de borracha E em que os recortes, por exemplo, os longitudinais Tu lhe confere uma maior rigidez em off-road E o facto de terem os taques também um bocadinho mais largos Maior tração em terrenos mais duros ou de dureza média O facto de também haver uns rasgos também relativamente mais largos do que é normal É um pneu que faz com que tenha maior tração em terra solta A terra solta, a gravilha e por aí fora E é verdade Os factos que eles relatam É isso mesmo que se sente E nós já vamos entrar ali num caminho off-road Para mostrar um bocadinho do comportamento deste pneu Já está aí num outro vídeo anterior Mas não falei do pneu em específico Ora, agora aqui entrar em modo off-road Off-road não, isto é estradão É um estradão um bocadinho agressivo Mas o terreno é bastante compacto Comportamento do pneu em curva Quer seja seco, quer seja em molhado Este pneu não desaponta de forma nenhuma É um pneu que se sente bem A trajetória ao curvar Não foge da trajetória que nós lhe dermos Em piso de asfalto A curvar, é pá, seco ou molhado Pronto, eu também sou moçarico E em molhado tenho algum receio de curvar Mas seco e em seco, inclino-me um bocadinho mais Já o Pirelli, o Corsa, o MT-60 O MT-60 RS Corsa não desapontava nessa matéria Mas este está uns furinhos acima Uns furinhos acima No qual off-road já diz respeito Por exemplo, agora a seguir vamos ali fazer um troço E então vamos verificar O terreno há de estar assim seco Seco ou úmido, não sei E vamos entrar um bocado mais à confiança Claro, a esta moto também falta um ABS desconectável Que não tem Para ser mais endorista Mas mesmo assim Não falha Não falha a moto, está bem? Agora sim, vamos entrar aqui naquela trilha de off-road Que eu gosto, que é aqui da Lusíria de Loures Vou ter aquele gancho macaco ali para a esquerda Mas que é muito fixe E aqui sim, aqui este pneu vai demonstrar toda a capacidade É engraçado é que este pneu não saltita com os resvalos Não saltitam muito com os resvalos Este piso agora aqui está cheio de gravilha Novo, esta gravilha toda nova Nova, novinha mesmo Dança para caraças, é verdade Dança para caraças Mas não há stress Não se lhe pode é tocar no travelão da frente Porque senão vai dar merda Mas, epá bolas, isto é mesmo tudo novo Caramba, os gajos, está a espera que isto compacte Pronto, um bocadinho mais a receia ali Ela sente-se o dançar atrás E ainda bem que está a estas condições Para vocês verem o comportamento dinâmico da própria moto Agora aqui à esquerda O piso já está mais compacto Está mais macio Está muito mais liso E não tem nada a ver com o que encontramos ali atrás Já apanhei aqui uns sustos valentes Hoje, se tivesse o piso úmido Que é coisa que não está Iamos sentir esta moto com muito mais tração Uma coisa que este pneu não faz Esqueçam lá isso É lama Lama, lama ele não faz Mas isto ele faz bem Isto ele faz bem E dá para entrar aqui na calma Pois aqui é uma média de 40km horários Dá na boa para fazer isto Mas na boa Claro que estou a tentar evitar os buracos Não é? Que é para não andar para aqui a apanhar papéis Porque a minha experiência em termos de off-road é muito, muito pouca Aqui ter atenção às pessoas Enfim Isto é um caminho que está aberto A circulação Portanto pode aparecer ciclistas Como podem aparecer pessoas Como podem aparecer animais Como podem aparecer toda a espécie de coisa Bichos Enfim Aqui este pneu vai extremamente bem A moto vai para aqui aos saltos Mas agarra lindamente Ali à frente o piso ainda está um bocadinho pior do que o que está aqui Veredito final É um pneu que para mim está aprovado Perfeitamente aprovado Sente-se confiança na moto O piloto ganha Derivado A qualidade do próprio pneu em si Uma maior A vontade A fazer este tipo de trilhos Com um bocadinho mais de velocidade Aqui o trilho das colmeias O estradão das colmeias Desito-lhe as colmeias E não compromete Não mete medo isto Faz-se na boa moto Andar para aqui aos saltos A afundar a torto e a direito E um gajo anda aqui a curtir Mesmo Isto deve ser para aí tipo os piores servidores que eu já fiz Acho que nem no... Ah não, fiz parecido Foi no Travelers Event Pronto E acabou aqui a diversão Recomenda-se este pneu Pelo seu look agressivo E pela sua compatibilidade Para motos de segmento Médio Mid Trails Big Trails E por aí fora A durabilidade do mesmo Há quem tenha Este pneu Com cerca de 17.000 km Portanto Em termos de durabilidade Está apresentado Mas pois também depende da condição de cada um Para agora O vosso amigo Solar Rider Despede-se de vós Com um grande abraço Se gostaram do vídeo Subscrevam o canal Ativem as notificações Para ficar a par das novidades Estou com receio ali O que aquilo tem ali a areia Já agora Se me fizerem o favor E acrescentaria o input ao canal Era Subscreva Preciso de cerca de 150 subscrições Para abrir a aba da comunidade Estou farto Por levar meu pelo Por causa do Facebook E das partilhas E porque é spam E porque é assim Porque é assado Porra para o Facebook Portanto amigos Se poderem ajudar 150 subscrições Não são nada É uma palhinha Como diz o outro E isso Para vocês É insignificante Para mim Ajuda-me imenso Está bem? Grande abraço Mais uma vez Boas curvas Sempre em segurança Do vosso amigo Solar Rider Chão